Mas os Estados Unidos diz que os disparos de mais de 300 itens de artilharia aérea, incluindo drones e muitos mísseis com explosivos, colocaram em risco também outras populações de países vizinhos, além de Israel, citando Iraque e a Jordânia. E, mais de uma vez, ele fala que reconhece o direito de resposta, mas o mais importante é que, e esse termo também apareceu nos outros discursos de Serra Leoa, Eslovênia e da Guiana, que o Conselho de Segurança, a ONU, que passa de 80 anos de existência, serve como um palco de uma resposta diplomática, que esse tipo de agressão seja tirado do campo militar e trazido de volta ao campo diplomático. Aliás, foi um pedido muito forte do representante diplomático na ONU da Eslovênia e também, por questões históricas, o diplomata de Serra Leoa falou também, olha, eu como um país africano que estava ali na fronteira de outros países que sofreram com a escravidão, sei dos perigos de como uma escalada do conflito, ela pode se expandir e levar a outros países a guerras sem precedentes. Os Estados Unidos, a gente vai ouvir agora a manifestação do representante dos Estados Unidos da América nessa reunião do Conselho de Segurança da ONU. A gente já volta com você, Marcelo Favalli, por enquanto a gente ouve o representante dos Estados Unidos com a tradução do Marcelo Favalli. Bom, agora a gente pode ver a possibilidade de uma expansão do conflito com diversos atores envolvidos. Mas a melhor maneira de prever ou evitar um aumento desse conflito na região Então, por isso que nós pedimos aí as respostas diplomáticas para que todos esses envolvidos, eles mudem as suas visões para o que é previsto nas teorias diplomáticas. Então, também pedimos que a atenção seja dada aos palestinos que estão em necessidade na faixa de Gaza, corroborando aqui com o que eu estava falando um pouquinho mais cedo, mas baseado no começo da manifestação do embaixador americano dentro das Nações Unidas, é que os Estados Unidos, além de condenarem o Irã, pediram uma desescalação do conflito, né? Descalation, que é muito comum nos termos diplomáticos em inglês. Ele também falou que, além da tensão entre Irã e Israel das últimas 24, 48 horas, também existe um esforço, e os Estados Unidos diretamente envolvidos, de um cessar-fogo entre Israel e o Hamas. E, mais de uma vez, isso já veio por palavras do presidente Joe Biden, pressionando Israel para abrir mais as portas para a chegada de ajuda humanitária aos palestinos em necessidade. Tanto que a última frase do embaixador americano na ONU é Palestinians in need, os palestinos em necessidade. Essa é a prioridade, segundo ele, do governo Joe Biden, da administração americana agora, e pressionando Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, para dar atenção a esses palestinos em necessidade. Para encerrar, eu chamo a atenção que muita gente aí no Conselho de Segurança, as delegações têm falado na importância de cessar-fogo e que o conflito Irã e Israel agora entre na fase de descalation, uma desescalação, uma diminuição da tensão, para que a guerra não se amplie por aquele palco ali. Como é, Ache? Muito bem, Marcelo Favalli vai seguir acompanhando aí a reunião que segue acontecendo no Conselho de Segurança da ONU. Qualquer novidade, por favor, nos acione aqui. Marcelo Favalli, nosso editor internacional do jornalismo da Jovem Pan. Por aqui, Uriã, quero te ouvir a respeito do que deu para tirar dessa manifestação dos Estados Unidos, que é membro importante do Conselho de Segurança, um membro permanente, um membro com poder de veto e que fez duras críticas, condenando, com os termos mais graves, com os termos mais importantes, a ação do Irã. Uriã Fanceli. Nelson, os Estados Unidos voltam a agir como aquele apoiador incondicional de Israel. Isso ficou muito claro. E nesse aspecto, eu acredito que dá para a gente tirar algo positivo. A gente, pelo menos, não sei, mas o Netanyahu com certeza sim. Porque se os Estados Unidos estavam se afastando de Israel, até mesmo ajudando pela abstenção, na votação do Conselho de Segurança, subindo o tom, um país que sempre foi um apoiador incondicional de Israel. Então, nas últimas semanas, nós vimos uma nova versão de um Estados Unidos apoiador, porém apoiador crítico. E a partir do momento em que o Irã realiza aqueles ataques contra Israel, volta aí a figura do apoiador incondicional que foi expresso, não apenas pelas falas que a gente está acompanhando agora, mas também por meio das declarações que nós ouvimos ao longo dos últimos dois, três dias de diversas autoridades norte-americanas, Jake Sullivan, Anthony Blinken, Adrian Watson, que é porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca. Então, nesse aspecto, volta a ter ali algum tipo de unidade e agora cabe a habilidade diplomática, talvez a palavra não seja nem diplomática, mas a habilidade equilibrista do Joe Biden de conseguir balancear tudo aquilo que é o apoio a Israel, um apoio que se traduz também como uma ferramenta de dissuasão do Irã para que ele não escale também mais ainda essa guerra e também daquele país que precisa condenar aquelas ações que precisam ser condenadas. Então, fato é que houve sim violações de alguns princípios do direito internacional humanitário por parte de Israel. De acordo com dados do próprio governo israelense, existem 30 mil membros do Hamas na faixa de Gaza, sendo que até agora, de acordo com dados do governo israelense também, foram 12, 13 mil membros mortos do Hamas, o que pela conta nos leva a crer que foram 20 mil mortos de civis. Então, precisa sim haver um cuidado maior. Israel tem todo o direito de se defender, tem todo o direito de caçar cada um dos membros do Hamas para ajudar na destruição desse grupo que surgiu com o intuito que tem na sua própria carta, que é seu objetivo principal, é a destruição do Estado de Israel. Então, Israel tem todo esse direito, mas o que Israel não tem o direito de fazer, de fazer isso às custas das vidas dos civis de Gaza. E é nesse aspecto que o Joe Biden vai precisar equilibrar bastante as suas críticas. Muito bem. Eu quero também a opinião do professor Manuel Furrela a respeito dessa primeira manifestação do representante dos Estados Unidos no Conselho de Segurança da ONU. Professor, uma condenação bem veemente a atuação do Irã a esse ataque iraniano a Israel. Sem dúvida, né? Você vê que é uma condenação direta e houve ali também alguns aspectos interessantes. Esse é um ataque direto, como a gente mencionou, inédito, de Israel, aliás, do Irã, a Israel diretamente atacando, mas houve uma lembrança nessa colocação do embaixador americano de que existem outros tipos de ataque através de representantes indiretos, também havendo, obviamente, essa crítica por parte do embaixador americano. Nós percebemos que ele fala, e esse é o ponto principal que todo mundo está esperando na data de hoje, ele fala em desacelerar o conflito, ele fala em colocar panos quentes, ele fala em moderação, faz uma crítica severa, até porque o assunto merece, e até porque a gente não esperaria nada diferente dos Estados Unidos. Lembra os ataques indiretos, que são uma constante, apoiados constantemente pelo Irã ao longo desse período todo, fala em desaceleração, mas também lembra os civis todos que têm sido vitimados por conta desses conflitos e que eles têm que ser observados. Isso é uma colocação muito própria, muito adequada e que espero que favoreça a ponderação nos próximos dias. Muito bem. Urian, eu quero te ouvir também agora a respeito da expectativa. Nós vimos ali agora que estava falando o representante do Japão, que é membro rotativo, assim como antes também falou o representante da Algéria, que também é membro rotativo do Conselho de Segurança da ONU. Aqui uma última análise, a expectativa para solução ou para resolução ou não resolução a partir dessa reunião. Urian Fanceli, rapidinho. Nelson, a grande expectativa, na minha opinião, está no posicionamento da Rússia. A China, como a gente estava falando antes, provavelmente vai buscar um fim próximo para esse conflito, já que tem interesses econômicos muito fortes na região. A Rússia também tem interesses na região, mas poderia, por outro lado, sair ganhando caso houvesse ali uma, nem que fosse de curto prazo, mas uma instabilidade maior por lá. Então, a minha grande expectativa é saber qual vai ser o posicionamento russo, até mesmo porque a aprovação de uma resolução, ela vai precisar que nenhum país presente, pelo menos dos cinco permanentes, vete. Então, é o que vai, acho que, ditar o que vai acontecer daqui para frente. Muito bem, quero agradecer aqui demais o Urian Fanceli, que é mestre em relações internacionais, está sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan, nos ajudando a entender melhor todo esse cenário diplomático, todas essas relações agora conflituosas no Oriente Médio. Muito obrigado, Urian Fanceli. Obrigado, bom domingo para vocês. Muito bem, agora a gente volta com o nosso departamento de jornalismo, com o Marcelo Favalli, que tem novidades a respeito dessa reunião. Favalli, está contigo. Olha, Kobayashi, pelo fluxo aqui de discursos, aparentemente todos os presentes pediram ali uma inscrição para ler as suas declarações. Então, a gente estava ouvindo a dos Estados Unidos, que até ali era uma das mais importantes, uma das mais aguardadas, depois a Argélia, o Japão e agora a França. França também, como os Estados Unidos, tem um papel importante, porque também tem o poder de veto de qualquer resolução ali apresentada. Fazer aqui um rápido apanhado, porque, curiosamente, por enquanto, os discursos são muito próximos uns dos outros. O Japão, estamos muito preocupados, nós, governo japonês, condenamos fortemente a opção do Irã em fazer um ataque dessas proporções, colocando em ameaça também, fora Israel, outros cidadãos de países vizinhos. E este episódio, caso venha a se repetir e caso haja qualquer tipo de retaliação, pode levar a uma escalada do conflito na região. Escalada do conflito na região é um termo que tem aparecido. E o descalation, em inglês, para a desescalação do risco de amplificação desse conflito, também tem aparecido em todos os discursos. A embaixadora da França falou agora há pouco também, um discurso muito rápido, tudo muito conciso. Estamos preocupados com a segurança na região. A gente respira aliviado em saber que não houve vítimas humanas, pessoas que perderam a vida por causa desse ataque. E, de novo, estamos preocupados com o risco de escalada do conflito na região e pedimos para que estas tensões sejam resolvidas num ambiente diplomático, neste ambiente de discussão e que a gente não leve isso para o campo militar. Por enquanto, foram as impressões ou foram as manifestações de Japão, França e Argélia. Continua aqui acompanhando, viu, Kobayashi? Muito obrigado. Falou aí o Marcelo Favalli, nosso editor de internacional, que fala lá, diretamente dos estúdios, na redação da Jovem Pan. Qualquer novidade vai nos acionar a respeito desta reunião que continua acontecendo no Conselho de Segurança da ONU. Por aqui, eu quero ouvir o comandante Robinson Farinazo. Pois é, Kobayashi, eu vou pegar carona no que o professor falou que eu acho que foi muito importante. Acho que a atitude dos Estados Unidos, ela está indo no sentido de conter Israel. Seria bastante louvável se isso fosse obtido, porque talvez, né, talvez fosse a base da mediação para um cessar-fogo em Gaza no futuro. Mas eu acho que as chances são bastante remotas. Por quê? Antony Blinken não é Harry Kissinger e o senhor Joe Biden não é Richard Nixon. Nós estamos vivendo uma época aí que eu acho muito difícil, tá, haver uma trava em Israel. A gente vê algumas autoridades israelenses batendo o tambor de guerra aí no sentido de... Mas vou pedir licença para te interromper, me perdoe. Nós vamos acionar novamente o Marcelo Favalli porque temos mais um membro permanente falando agora na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Marcelo Favalli. Agora é a representante do Reino Unido. Como você muito bem lembrou, Kobayashi, é isso mesmo. O Reino Unido também tem poder de veto. Por enquanto, o seguinte, os nossos aliados, nós, Reino Unido, os nossos aliados estamos prontos para conter a ameaça do Irã. Agora a gente tem um pouquinho de uma elevação aí dos termos. Ninguém quer ver um banho de sangue na região. Queremos evitar o avanço do conflito. De novo aparece esse termo do de-escalation. E agora o Reino Unido traz um novo tema para a mesa de discussão. Irã, por favor, libertem os 25 marinheiros de uma embarcação de bandeira portuguesa e o chefe da ONU, António Guterres, é português, que ainda estão presos sobre a conduta aí do Irã, que é um episódio que eu tenho aqui no mapa, olha, no Estreito de Hormuz, no sul do Irã, onde é uma rota importantíssima da Marinha Mercante Internacional. No final da semana passada, o Irã prendeu, ele confiscou um navio cargueiro de bandeira portuguesa com marinheiros de várias nacionalidades que estão presos sob a tutela do Irã. O Irã justifica essa ação dizendo que a embarcação tem algum tipo de elo, alguma conexão com Israel. E agora o Reino Unido aproveitou a ribalta e as luzes o mundo inteiro acompanhando esse discurso para falar. E a gente pede, exige a libertação imediata desses 25 marinheiros que segundo o Reino Unido não tem nada a ver com o conflito. São de várias nacionalidades e estão aí sobre a conduta do Irã e que não tem nada a ver com esse conflito. Cobar, eu vou continuar acompanhando aqui e daqui a pouco eu volto. Muito bem, está aí o Marcelo Favalli trazendo detalhes da manifestação do representante ou da representante do Reino Unido na reunião do Conselho de Segurança da ONU. A gente via que falava ali o representante de Moçambique. Felipe Monteiro, eu quero te ouvir também. O Reino Unido aproveitou para dar uma cutucada para trazer um outro assunto já que todo mundo acompanha esta importante reunião a respeito de 25 marinheiros portugueses que estão sob o poder do Irã. Felipe Monteiro. Isso foi antes do ataque do Irã a Israel. A Israel acusa a Israel de ter usado esses navios, esse navio com bandeira de Portugal para manipular determinados armamentos e por aí vai. Israel, por outro lado, falou que o Irã estaria fazendo naquela ocasião pirataria. E aí, um pouco tempo depois, houve o ataque do Irã a Israel, como a gente viu ontem. Agora, o que é interessante, Koba, que eu vejo é que todo mundo nesse Conselho de Segurança está caminhando para o mesmo sentido, para criticar realmente o Irã e falar que Israel não deveria responder esses ataques do Irã, tendo em vista que o que foi demonstrado com a proteção que Israel teve, já seria, de certa forma, uma resposta, uma vitória de Israel. E tem um ponto interessante, como eu queria colocar aqui, até para a gente talvez falar um pouco sobre isso, o Irã talvez seja o país do mundo com maior quantidade de sanção. não adianta a gente querer discutir e resolver o problema do Oriente Médio em relação ao Irã, dando mais sanção ao Irã. Porque o Irã, supostamente, os professores podem me corrigir se eu estiver errado, é o país com o maior número de sanção da União Europeia, dos Estados Unidos, da ONU, e mesmo assim consegue sobreviver e consegue manter um arsenal militar muito grande. e no futuro próximo nós temos que discutir a questão militar do Irã. O Irã tem uma tecnologia de aquecimento do urânio de 83%. Se ele atinge um nível de 90%, ele consegue fazer energia nuclear. Ou seja, eu entendo que nesse momento específico nós temos que realmente atenuar o conflito, desmobilizar esse conflito regional que está entrando em Israel com o Irã. mas ao mesmo tempo nós temos que no futuro próximo discutir esse poder bélico do Irã e como nós podemos proteger o mundo segurando o Irã. De que forma a gente consegue fazer isso? E aí, de que forma a gente consegue resolver o problema bélico do Irã, a potência mundial com tantas sanções internacionais, um reconhecido violador de direitos humanos, direitos fundamentais, de mulheres, de tantas outras minorias, mas que mesmo assim continua se relacionando diplomaticamente, continua se relacionando financeiramente, economicamente com tantos países do mundo, inclusive com o Brasil no BRICS, como a gente já falou hoje aqui. Leandro Ferreira. Olha, eu acho que tem uma coisa, um livro muito legal sobre o Irã, que é de acesso bastante facilitado, que é aquele Persepolis. É uma história em quadrinhos de uma moça que nasceu que nasceu no Irã antes da revolução dos Ayatollahs, né? É super interessante. Marjoni Satrap. Exatamente. Eu não quis errar o nome aqui, comandante, mas que bom que você completou a minha informação. É super interessante, é um livro super reconhecido internacionalmente e conta como era a vida no Irã antes dos Ayatollahs, né? E é de fato algo encantador, né? Um país com uma cultura milenar também, né? E de importância muito grande para a humanidade, mas que teve nos Ayatollahs um retrocesso em relação à vida social da sua população. Eu espero que isso possa ser levado em conta, né? Porque nós temos de fato que poder possibilitar o exercício da liberdade para os iranianos, especialmente para as iranianas. Eu vejo que tem uma situação em relação às sanções, acho que foi bom que o PP levantou isso aqui, que é a seguinte, quem mais sofre com as sanções não são os chefes do Estado, não são as empresas, não é o Exército, é a própria população. Então, se nós queremos dar um banho de melhoria de qualidade de vida nas pessoas, nós temos que garantir a sobrevivência delas. Então, eu vejo que sancionar recorrentemente, não só a Irã, mas múltiplos países Cuba, Venezuela, todos esses estão passando por uma situação que fica muito mais fácil para ditadores, para populistas fazerem qualquer movimento de captura política se não há solução econômica. Nós estamos vendo isso mundo afora e no Irã não é diferente. Mas aí, Leandro, uma pergunta rapidinho para os colegas falarem também. Como que resolve, então, se sancionar não é a solução? O que mais a gente pode fazer respeitando a soberania do outro Estado? Como se tentou em 2010, a partir da iniciativa do Brasil, para a solução da questão nuclear no Irã. Aquilo naufragou, inclusive... Mas o acordo pressupõe a anuência da outra parte. A outra parte estava concordando. Quem fez naufragar à época foi o Barack Obama. Foi o Barack Obama que tomou a frente para afundar o acordo que permitiria ao Irã se desnuclearizar no sentido militar, mas permitiu o seu desenvolvimento. Tanta gente falando de transição energética, todo mundo sabe que o Irã tem suas fontes de riqueza no petróleo. É preciso discutir o futuro daquela população, Koba. E você precisa fazer acordo para isso. Tem que ter acordo para ter eleição, tem que ter acordo para as empresas poderem não depender do Estado, tem que ter acordo para que as populações tenham o direito de votar, tenham o direito de se manifestar e assim por diante. Então, eu vejo como solução o acordo, o contrato que as nações do mundo podem impor ao Irã em contrapartida pelo direito ao seu desenvolvimento e evidentemente pela garantia de direitos humanos daquela população. A gente segue acompanhando a reunião do Conselho de Segurança da ONU, quem fala agora é o representante da Coreia do Sul, já já o Marcelo Favalli vai voltar aqui para a programação para trazer novidades a respeito do que está rolando lá nessa importante reunião do Conselho de Segurança da ONU. Aqui nós vamos ouvir o comandante Robson Farinazo e depois o Diogo da Luz. É só uma frase, Itagente, é só para lembrar para vocês que o maior violador de direitos humanos do Oriente Médio não é o Irã, é a Arábia Saudita, mas ninguém fala nela porque os sauditas são sócios da maior parte dos grandes jornais dos Estados Unidos, eles financiam esses jornais. Fala Diogo. Depois de ouvir tudo o que eu já ouvi aqui, para mim está muito claro algumas coisas. Primeiro, não tem menor chance de fazer acordo com o Hamas. Não tem acordo com... Não, mas a gente está falando do Irã, hein? Estamos falando do Arábia. Não, vou chegar lá. Não tem acordo com o terrorista de forma alguma. Então, não tem como Israel tentar esse acordo porque eles não têm a palavra, eles não mantêm a sua palavra. E de ouvir os depoimentos de Israel depois da sua reunião e também dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros no Conselho das Nações Unidas, para mim fica muito claro. O Irã está ficando cada vez mais isolado e Israel ganha força para começar a discutir uma outra forma de se relacionar não só com a Palestina como com todos os demais vizinhos. Eu vejo que essa guerra pode estar mais perto do fim do que parecia. O Irã, insisto, cada vez mais isolado e não vejo possibilidade da Rússia também bastante isolada nesse momento vetar a decisão da ONU e tentar apoiar o Irã porque ela também precisa de algum apoio. A China já deixou claro, ela não quer o conflito. A Rússia não pode ir contra a China, contra todos e ficar somente com o Irã. São os dois únicos países de mínima relevância que estariam juntos se fizessem isso. Diego Tavares. Eu queria voltar um pouco nas ponderações aqui do Leandro a respeito da possibilidade de um acordo ao invés de sanções sobre o Irã. E com todo o respeito, Leandro, eu acho que é ter muita boa fé em relação ao Irã, considerando todo o histórico de financiamento de grupos terroristas, enfim, e todo o contexto que leva o conflito lá no Oriente Médio a atingir os graus que nós observamos hoje. pensar que o Irã cumpriria qualquer acordo de enriquecer urânio para acender lâmpada na cidade e não para finalidades militares. Eu acho que é você acreditar muito em um país que não dá qualquer sinal de ser confiável nesse sentido. Só para responder, Bicoba, porque afinal de contas foi diretamente, mas eu vejo da seguinte forma, em 2010 deu sinais, permitiu a agência para assuntos nucleares da ONU fazer visitas nas instalações, coisa que os próprios Estados Unidos e Rússia não aceitam nas suas instalações nucleares. Gente, o que acabou com esse acordo nuclear foi o Trump. Exato. O Trump que acabou em 2018, dali para cá, dali para frente, o Irã se viu de mãos livres para fazer, para enriquecer o urânio. E o PP colocou uma coisa que é importante, né? O Irã, nesse grau de enriquecimento 83%, quando chega nesse ponto, daí para você ir a 90, 92%, é muito rápido. O Irã, o dia que ele quiser fazer a bomba atômica dele, pelo menos ter o combustível, o material radioativo, ele vai conseguir. Então, assim, a gente está vivendo um mundo muito perigoso, na minha opinião. Qual é o problema que eu vejo? É o pensamento... Pode concluir. É o pensamento mágico do Ocidente achar que as coisas vão mudar. Não vão. Mas, amigos, a gente volta agora a falar da reunião do Conselho de Segurança da ONU, porque começa a falar ali o representante russo. Você via na imagem exatamente o diplomata, o embaixador da Rússia, que fala agora na reunião do Conselho de Segurança da ONU. Marcelo Favalli está acompanhando. Já, já ele vai trazer para a gente todas as novidades, o que está falando, o que está se manifestando ali o presidente russo. O professor Furriella, esta manifestação que a gente vê na tela é a mais esperada, imagino eu. Sem dúvida. A dos Estados Unidos poderia parecer que seria a mais esperada, mas a gente já sabia que viria um grande apoio a Israel, que viriam críticas à atuação do Irã e que viria a ponderação. Também era algo que a gente esperava, já que Joe Biden ainda ontem entrou em contato com o governo israelense e pediu essa ponderação, já que uma reação, uma tréplica por parte de Israel poderia escalonar a guerra. ali a gente já esperava. O da Rússia é que nos traz aí grandes expectativas. O que você acha que está falando ali o russo ou o Felipe Monteiro? Eu não vou colocar o áudio porque eu acho que você não sabe falar russo, né? Não, pelas declarações da Rússia, né, ele está falando claramente que é contra qualquer tipo de resposta de Israel à atuação do Irã, né? E eu vejo, ele está falando aí o Favalli que entrar? O Favalli eu acho que também não sabe falar russo ainda. É só o inglês por enquanto. Pode comentar. Pode comentar, Felipe Monteiro. É que eu traduzo sem falar russo. Ah, sei. Mas é verdade, Então eu vejo que vai ter meio que uma unanimidade no Conselho em relação aos aspectos gerais. Tudo bem que essa unanimidade do Conselho em relação aos aspectos gerais contra uma resposta de Israel ao ataque do Irã, não significa que vai ter unanimidade em relação à resolução por escrito. Aí está o problema, né? Infelizmente, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia nesse aspecto, né? São muito literais em relação à resolução. Então isso não permite você ter a certeza que mesmo todos os membros do Conselho de Segurança quererem que a Israel não responda ao ataque do Irã e que se atenue esse conflito na região, não é? Não significa que vamos ter uma conclusão definitiva na resolução em relação a esse assunto, né? Muito bem, o comandante Farinazo, quero te ouvir, mas já já, agora a gente vai acionar aqui o Marcelo Favalli que fala conosco a respeito desta reunião que acontece lá no Conselho de Segurança da ONU no momento em que fala ali o representante russo, membro permanente do Conselho de Segurança. Marcelo Favalli conosco no Tá Na Roda. Kobayashi, e aí você sabe que na ONU tem duas línguas oficiais, o inglês e o francês. O representante da Rússia, ele fez uma opção de falar em russo, é claro que os presentes ali têm uma tradução, mas isso também é para dificultar um pouco a troca de bola, é claro que ele é fluente em outros idiomas, mas antes de eu chegar aí com a tradução do russo, eu estou pegando aqui o meu russo da gaveta, estou desenferrujando ele um pouco, antes tem as manifestações de Moçambique, todos os atores têm responsabilidade no conflito, tanto no avanço da escalada, quanto numa eventual percepção de paz. Aí a Coreia do Sul trouxe um elemento novo, notamos nós, Coreia do Sul, notamos que o Irã expressou a sua posição para a ONU, que não está comprometida com a diminuição do conflito, vamos nos esforçar para nós, Coreia do Sul, vamos nos esforçar para a diminuição do conflito, mas o embaixador sul-coreano apontou que, na opinião dele, uma carta entregue para o Conselho de Segurança, para o chefe da ONU, já apontava que a ONU não estava comprometida com essa diminuição da violência. Aí depois veio a Suíça, condenou o Irã, citou a questão do navio português e pediu mais uma vez a libertação dos marinheiros que estão sob a custódia do Irã. Eu vou pedir mais uns minutinhos aqui, eu vou entender melhor as declarações do embaixador russo na ONU e eu já volto com essas informações mais precisas. Muito bem, já já o Favale traz para a gente novidades a respeito dessa manifestação russa, principalmente, já que é o depoimento ali, a manifestação mais esperada, a Rússia que é um membro permanente do Conselho de Segurança, tem poder de veto e imagino, comandante Farinaz, você que ia falar quando foi interrompido, imagino que qualquer manifestação russa sempre é também pensando no precedente que se pode gerar contra si mesmo, porque está o tempo todo envolvido em um conflito, está inclusive em um conflito com a Ucrânia até o momento, você falava outro dia que o maior perdedor disso tudo é inclusive o presidente Zelensky da Ucrânia, né? Ah, eu não tenho dúvida disso, porque agora esqueceram dos Zelensky, ele já estava numa situação difícil, o que eu falei, eu falei nessa nossa roda aqui de debates, o Congresso sentou em cima da verba de 60 bilhões que ele queria, os republicanos não querem liberar esse dinheiro, nós já estamos chegando em maio aí, e agora, com todas as atenções voltadas para Israel, eu duvido que esse dinheiro vá sair, os americanos têm liberado alguma coisa a conta gotas, mas eu preciso te colocar uma coisa que é muito importante, que é o seguinte, é uma história que não chegou, talvez não tenha circulado no grande público, há pouco tempo atrás, coisa de uns 3 anos, a China assinou um contrato com o Irã de 25 anos para a venda de petróleo, esse contrato tem um valor de 400 bilhões de dólares, ou seja, você sancionar o Irã hoje, é a mesma coisa que você tentar encher um balde de plástico que foi metralhado, tem buraco para tudo quanto é lado, entra dinheiro para o Irã de tudo quanto é lado, os diversos comércios que eles fazem, outra coisa, você sanciona o Irã, por exemplo, programas ocidentais, eles emulam todos os tipos de programas ocidentais que você pode pensar, você anda pelas cidades iranianas, você tem substituto de todos os programas do ocidente, e uma prova de que o iraniano, ele é muito complicado para negociar, é o seguinte, assim que o Joe Biden assumiu, eles tentaram reviver o DCPOA, que era o acordo nuclear, que limitaria o enriquecimento de urânio por parte do Irã, o Trump rasgou esse acordo, o Biden quis resgatar, quando começaram a renegociação do DCPOA em Viena, eu avisei, falei, isso não vai dar em nada, eles arrastaram 18 meses a delegação americana e não cederam em nada, eu acho o seguinte, ou se muda a maneira de lidar com o Irã, ou nós vamos bater numa parede a um beco sem saída. Professor Furrela, a gente fala bastante aqui da importância dos membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, aqueles que tem poder de veto, os Estados Unidos, a França, o Reino Unido, a China e a Rússia, mas a gente às vezes com isso diminui a importância dos outros 10 membros rotativos, e a gente estava vendo aí a manifestação do representante do Japão, da Argélia, de Moçambique, Malta que está presidindo rotativamente também este conselho e tantos outros, própria Coreia do Sul, eles devem ser considerados importantes vezes que precisam votar e os votos deles é que vão formar maioria para qualquer resolução que a gente tem a partir dessa reunião de hoje. Até agora, a maioria condenando o Irã. Isso é um sinal de alguma maneira? Sem dúvida, tem dois pontos, acho que são importantes. Primeiro, como você disse, todos votam e a maioria tem que votar para que a resolução seja aprovada, o direito de veto que os outros cinco podem ou não exercer é uma outra situação, tão importante quanto, mas é uma segunda situação. Acho que o ponto também outro que a gente tem que trazer sobre isso são as impressões. Veja só, a gente teve impressões de Moçambique, na África, de Coreia do Sul, das mais diversas regiões. Então, também serve como um termômetro internacional do que o mundo está achando. Lógico que a decisão do Conselho de Segurança é a mais importante e a determinante, mas a sinalização do que o resto do mundo acha também que podem vir dali apoios ou contrapontos à posição tanto de Israel quanto do Irã. Muito bem observado. Falando agora o representante chinês, Leandro Ferreira. Grande expectativa em relação à China, certamente tem um impacto grande no Oriente Médio, inclusive por conta do que colocou aqui o comandante Farinazo em relação às compras no Irã, mas acho que para finalizar aqui as nossas análises no Diacoba, a mensagem é de reduzir a violência, reduzir a tensão e prezar pela paz com justiça, ou seja, que as pessoas tenham acesso a tudo aquilo que elas precisam e merecem para viver, inclusive o direito de viver em paz em relação à agressão de qualquer Estado, seja na Palestina, seja em Israel, seja no Irã, seja na Síria e em outros. Sim. A gente volta agora com o Marcelo Favalli, editor de Internacional, falando diretamente dos estúdios da nossa redação aqui na Jovem Pan, Marcelo Favalli. Comandante, perceba que o representante chinês fez a mesma opção, não escolheu falar em inglês, não escolheu falar em francês, está falando em chinês para dar um nó na tradução e tentar ali ganhar um pouco mais de tempo. Por que eu estou falando isso? Porque antes veio o representante da Rússia que falou em russo, falou, falou, foi o discurso mais longo até então, o da Rússia e a Rússia ficou em cima do muro. Falou o seguinte, chamou a atenção pelo fato de que o António Guterres, o chefe da ONU, rapidamente chamou o Conselho de Segurança para uma reunião depois da resposta do Irã ao ataque de Israel. E o representante da Rússia disse o seguinte, bom, há mais de uma semana quando houve o ataque da Síria para as instalações do Irã, quando houve o ataque de Israel para as instalações do Irã na Síria, nós, Rússia, chamamos uma reunião no Conselho de Emergência e não fomos atendidos ou não fomos atendidos com a mesma rapidez que o Conselho de Segurança está atendendo Israel. Aí ele faz um longo discurso dizendo, olha, existem padrões internacionais no direito internacional, nas linhas diplomáticas, que é um direito de um país agredido. Ele responder, mas no final, ali, resumidamente, uma frase, a Rússia explicou, explicou, mas ainda não se posicionou. No final de todas essas discussões, e aí todos os países presentes têm o direito de se manifestar, eles vão votar. Apoiamos um texto em que condenam o Irã, aí todo mundo vai apresentar a sua versão. E de novo, os cinco assentos permanentes têm posição de veto. A Rússia ainda não deixou muito claro, mas esse momento dele ter ficado em cima do muro já dá uma indicação que não vai ter um apoio, muito provavelmente, ao que o Ocidente queira criticar ao Irã. Kobayashi. Tá aí, Marcelo Favalli trazendo detalhes da manifestação russa no Conselho de Segurança da ONU.